O meu esporte é um esporte comum Esporte que cada um mostra o seu resultado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado O meu cavalo, quando encosta na porteira O boi bate na carreira, correnteia, perdiado Dentro da faixa eu derrubo O engenho do prova que sou um vaqueiro E a marida de gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Todo mundo admira esse esporte É bom, é bonito, é forte, é bem organizado Ele é bem visto por toda a sociedade No sertão e na cidade No Brasil e no estado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro Nascido no sertão No festival de Morão Tenho me apresentado Tenho me apresentado O meu esporte é um esporte comum Esporte que cada um Mostra o seu resultado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Esse é o forró de Paulo Nunes E esse é especial pra os vaqueiros e os fazendeiros O meu cavalo O meu cavalo quando encosta na porteira O forró, mulher, vaquejada e gado Dentro da faixa eu derrubo o dinheiro Do provar que sou vaqueiro Eu sou um vaqueiro que ama a vida de gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado O forró, mulher, vaquejada e gado Chama a Manel Missi e vamos cair no forró de pau Todo mundo admiro esse esporte É bom, é bonito, é forte, é bem organizado Ele é bem visto por toda a sociedade No sertão e na cidade, no Brasil e no estado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Deixa eu abraçar a galera de Nossa Senhora Aparecida Chegando muita gente aí de Nossa Senhora Aparecida Alô Ribeiró Móveis! Alô Caíra! Alô Ribeiró Móveis! 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 Al Até o dia clarear O litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vou olhar o turmanteiro Meu paredão na pista tá na barra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr São foneiro, puxa o pó que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Quem é o cantor? O litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vou olhar o turmanteiro Meu paredão na pista tá na barra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr São foneiro, puxa o pó que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr São foneiro, puxa o pó que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Boleto de uísque eu tô levando é de caixa Desce a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vou olhar o turmanteiro Meu paredão na pista tá na barra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr São foneiro, puxa o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear O que o vaqueiro quer dançar 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 Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou a estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha eu não roubei nada foi Deus que me viu Eu sou o vaqueiro que age a dinheiro que cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a hora que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou o vaqueiro que age a dinheiro que cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a hora que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de moleque doido da rede rasgada Eu pego batido, sou ponta virada Doido, cova, queidada, caixa de mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer não vou levar nada Mas deixa o cavalo e uma namorada pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou o vaqueiro que age a dinheiro que cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a hora que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o Rio O momento é que eu sou a estrela no meio do corpo Que meu dinheiro é noite e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou o vaqueiro que age a dinheiro que cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a hora que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Eu sou o vaqueiro que age a dinheiro que cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a hora que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Esse é o forró de Paulo Nunes E a galera é a parecida e com o ralinho Melhor posto do mundo Se você não sabe, vai ficar sabendo Do amor que eu sinto por essa pessoa Os anos se passam envelhecendo Mas ao lado dela minha vida é boa Esqueci tudo, estando com ela Nem lembro que os anos estão se passando A cada minuto ao lado dela Eu sinto uma fonte de amor, jorra A cada minuto ao lado dela Eu sinto uma fonte de amor, jorra Ela é bem feliz, é perdida, é perdida É beijo de vida e amor desse jeito Ninguém viu aí Ela me vê lindo, eu me vejo linda É beijo de vida e amor desse jeito Ninguém viu aí Seu sorriso é lindo e encantador Os seus olhos brilham como uma cerveja Soltando reflete, escutando o pico Eu faço de tudo pra ficar perninho E ela faz de tudo pra não se afastar Me pega e me beija e me faz carinho E não escolhe canto pra gente se amar É no sofá da sala, é em cima da cama É dentro do carro, rolando na cama E a unidade certa, a gente se ama É no sofá da sala, é em cima da cama É dentro do carro, rolando na cama E a unidade certa, a gente se ama Olha, recado agora quentinho Do nosso empresário Júlio Schultz E falou que na próxima semana Nós vamos estar com o vaqueiro Manovaldo Manovaldo agora tá correndo vaquejado Convidou o Paulo Lúcio pra bater esteira Ele é quem vai bater esteira pra mim Cantando a moda de vaquejado Que falta eu sinto de um pé Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a minha vida só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer E um xodó pra mim Do seu jeito assim Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver E um xodó pra mim Do seu jeito assim Que alegre o meu viver Ô Vinícius Como é que vai a vovó Leia E a galera lá De Lagoa Bonita Vinícius, meu primo Alô Aracaju Que falta eu sinto de um pé Que falta me faz um xodó Mas como eu sinto de um xodó Eu levo a minha vida só Eu só quero um xodó Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer E um xodó pra mim Do seu jeito assim Que alegre o meu viver Só toca pra mim Só toca pra mim Do seu jeito assim Que alegre o meu viver Ô Regio Varagão Muito obrigado aí Na FM Boca da Mara Clube do Vaqueiro É o programa que mais toca Pau do mundo Ô Bebeto de Poço Redondo Tá barra da hora Bem que você falou Que o povo vinha hoje Viu, vem, todo dia Muito obrigado, meu Deus Você já teve um amor proibido? Ei, você aí ó Já gostou de alguém de verdade? Eu não posso falar pra ninguém O que aconteceu O nosso amor é um segredo Só meu e seu Segredo a gente não revela Não é novela que alguém escreveu Segredo tem que ser guardado Com muito cuidado E pra ninguém saber Que o amor Quando é perigoso Fica mais gostoso E nos dá mais prazer Que o amor Quando é perigoso Fica mais gostoso E nos dá mais prazer Você não é o meu problema Você é a minha solução O nosso amor O nosso amor é proibido E quem ama Escondido Sente mais paixão Você não é o meu problema Você é a minha solução O nosso amor O nosso amor é perigoso O que aconteceu O que aconteceu O nosso amor é um segredo Só meu e seu Segredo a gente não revela Não é novela que alguém escreveu Segredo tem que ser guardado Com muito cuidado Com muito cuidado E pra ninguém saber Que o amor Quando é perigoso Fica mais gostoso E nos dá mais prazer Que o amor Quando é perigoso Fica mais gostoso E nos dá mais prazer Você não é o meu problema Você é a minha solução O nosso amor é proibido Quem ama Escondido Sente mais paixão Você não é o meu problema Você é a minha solução O nosso amor é perigoso Fica mais gostoso E com mais sensação Ei, meu patrão Genivaldo Boiadeiro E Manuel Messias Vou levar os dois Pra fazer forró Lá no Rio Grande do Norte Ainda esse ano Sanfoneiro Cadê as meninas desse evento aí? Tá olhando pra elas aí? Convido a todas agora Pra vim dançar aqui pertinho de Paul Mouros Alô jovens Mulheres Até as crianças Eu vou convidar agora As criancinhas aqui Todo mundo pra cá É? Sai do sereno menina Sou eu quem tô te chamando Abra a porteira Abra a porteira Meu bem Deixa a boiada E passa Abra a porteira Meu bem Deixa a boiada E passa O Regio Varagão O homem que não gosta de mulher Não gostar de gado E no forró de Paulo Nunes Não deveria ter nascido Ter mudado o seu destino É por isso que eu dou valor Os homens aqui do Burralim Que são os cabra-bá Gosta de mulher, de gado, dinheiro E forró de Paulo Nunes E as mulheres estão chegando perto deles Ô Ayrton Eu vou prender o meu gato Tá querendo anoitecer Prenda o meu gato e não durmo, meu bem Com saudade de você Prenda o meu gato e não durmo, meu bem Com saudade de você Aí é Manoel Messias E gênio alto boiadeiro Galera de Nossa Senhora da Glória Pé perto E a galera de Barra da Onça Em Poço Redor Sai do sereno, menina Sou eu quem tô te chamando Abra a porteira, meu bem Deixa a boiada e passa Abra a porteira, meu bem Deixa a boiada e passa Quando chega um cabra rico no evento A gente conhece logo pelo chapéu Chapéu de cabra rico, gente boa Quando chega um político bom também A gente conhece Ô Zé Lima Vamos dançando aí, rapaz É, vai balançando aí um pouquinho Zé Lima, gente boa Quem sabendo que a Prefeita Vera Tá por aí também Tá Aí a galera da Prefeita Vera Também marcando presente Puxa esse fôlego Tô aqui de uma cancela Eu ouvi uma canção Um amor e apaixonado Meu bem Faz doer no coração Um amor e apaixonado Meu bem Faz doer no coração Ó Acabou de chegar a galera lá de Riverópolis Galera do Prefeito Antônio Paz Um abraço também pra galera do Prefeito Antônio Paz Lá de Riverópolis Ei, lá que diferenciado Alô, meu patrão Olha, eu escrevi uma música Com o Nino Vaquete do Rio Grande do Norte Essa música vai tocar É o Sucesso 2018 Vai ser tocada lá em Aracaju Meu amigo Wilder do Paredão Vai fazer o maior sucesso Com a moda de Paulo Nunes Corre Boi Lá do Compositor do Rio Grande do Norte Meu padrão Wilder do Paredão E a galera de Aracaju Muito obrigado pela presença, meu irmão A Demor mandou um abraço aí pra galera Vaqueiro nasce no campo Lá na roça o rapazê Trabalha para terrenta Faz cercar e prega grã Luta em cavalo, pampo, corretor, cordiligê Corre, boi, quebra, parceiro E traz o boi amarrado É vaque, já ganhado É a paixão do vaqueiro A presença feminina no meio do nosso esporte Faz a vaquejada forte Seja mulher ou bebê Brasileira, heroína Olha, bonita e parceiro Sua presença e seu cheiro Deixa alguém apaixonado Mulher vaquejada e gado É a paixão do vaqueiro Alô, prefeita Vera E Nossa Senhora Aparecida Lhe proteja e proteja o povo dessa cidade O motor da vaquejada Logo do Cavalicé O juiz é quem revela A dupla classificar Quem tá na arquibancada Aplaudir sem paradeiro O nordeste brasileiro De vaqueiro abençoado Ele é vaquejada e gado É a paixão do vaqueiro O motor da vaquejada Logo do Cavalicé O juiz é quem revela O juiz é quem revela A dupla classificar Quem tá na arquibancada Aplaudir sem paradeiro O nordeste brasileiro De vaqueiro abençoado Hoje é vaquejada e gado É a paixão do vaqueiro Do vaqueiro Fazenda Trabalha para a terrenta Faz cerca e prega grão Puta em cavalo Pampo, bonitô Gordiligê Corre, mui, quebra, baseiro E traz o mui, a barra É vaquejada É a paixão Do vaque Ei, rei Gil Varagão Essa época é da mata O clube do vaqueiro é o programa que mais toca O sucesso de Paulo O mundo da vaquejada Loco toca a bala e fé O juiz é quem revela A dupla classificar Quem tá na arquibancada Aplaudi sem paradê O vazio é pioneiro De vaqueiro Arrestado É vaquejada É a paixão Do vaque As forças e aparecidas estão presentes Milena, Viviane, Natália O bebê da barra da onça e poça redor E a demônica de Bé Aquele abraço pras boas e aparecidas E o nome dele? Ah, tem que falar o nome dele, né? Ah, calma Vai se esconder Alô, Teri Alô, Teri Teri me disse que também é o bom, viu? Tá o bom no meio das coas Ô, bebê Tira ali o bom no meio das coas Alô, Teri Um abraço Olha O bom e as coas Desconcentraram o cantor Oi Deixa eu mandar um abraço Pra o fã clube Mais movimentado do Brasil Fã clube de Paulo Nunes Aquele abraço Muito obrigado Que Deus proteja a todos Todo sucesso eu devo a esse fã clube E o povo de Sergipe Cadê as mãos de Aparecida? Tão aí? Nas quebradas do sertão Da catinga ao tabuleiro Do carrasco ao baixinho Do serrado ao ameleiro Em qualquer lugar do mundo Revela todo segundo Meu orgulho é ser vaqueiro Não tem inveja de nada Do corporal e dinheiro Não me importo com diploma Nem dou bola pra dinheiro Eu me sinto tão feliz Já andei tanto o país Meu orgulho é ser vaqueiro Gosto do som da viola E o toque do sanfoneiro Da carne de sua assada E de um feijão tropeiro Isso que enche meu ego São as coisas que eu não nego Meu orgulho é ser vaqueiro Em hotel de cinco estrelas Hospitei um ano inteiro Desfrutando mortomia Gastando muito dinheiro Mas tenho grande emoção Que enche meu coração Meu orgulho é ser vaqueiro Nas quebradas do sertão Da catinga ao tasso meio Do carrasco ao baixinho Do serrado ao ameleiro Em qualquer lugar do mundo Revela todo segundo Meu orgulho é ser vaqueiro Não tem inveja de nada Do doutor ao garimpeiro Não me importo com diploma Nem dou bota pra dinheiro Eu me sinto tão feliz Já andei tanto o país Meu orgulho é ser vaqueiro Quando eu parti não quero Nem tristeza ou choreio Eu só quero alegria E um canto molhadeiro Com uma placa eu tô pulendo Esse aí morreu dizendo Meu orgulho é ser vaqueiro Em nome de Ademão Cabrinha do Lava Jato Lá de Canivé agradecer a galera do Canivé Marcando presença Em nome do meu amigo Jackson Agradecer a presença da galera lá de Carira Marcando presença E dançando forró Mandar essa moda agora especial Pra galera da Prefeita Vera E mandar pra todos os vereadores De Nossa Senhora Aparecida Galera boa Vagueiro vive a pensar Em festa de vaguejar Pensa na morena bela De bruçada na janela Olhando na balancela E ouvindo o som de tuar Ô meu padrão Zé Lima Quero ir cantar na sua fazenda Passar o dia bebendo as cachaças Dizendo pro povo que você é gente boa Vaqueiro vive a pensar Em festa de vaguejar Pensa na morena bela De bruçada na janela Olhando na balancela E ouvindo o som de tuar Pensa no gado berrando No cavalo religião A mulher linda Chorando com saudades de alguém Menino, olha Já tem gente moita bonita por aqui Jardelino Oi, jardelino Procura uma novinha aí, rapaz É Vaqueiro, pensa também Na linda propriedade Pensa nas verdes campinas Nos batinhos e colinas No sorriso das meninas Com 15 anos de idade Pensa na agilidade Pensa na agilidade A mulher que em seu retrato Deixa o homem apaixonar O vaqueiro é comparado Com o herói do sertão Muito embora apaixonado Muito embora apaixonado Ele é o mesmo cristão Vaqueiro também é gente Sofre porque vive ausente Quase todo mundo Sem mágoa, saudade e paixão Olha, manda aquele abraço Para todos os casais Marcando presença O esposo falando pra esposa Olha Só vovó, roce Vovó, roce Qual noite? Porque aqui todo mundo Vaqueiro vive a pensar Em festa de vaquejar Pensa na morena dela Debrançada na janela Olhando o cavalo e sela E o livro só de voar E o livro só de voar O sertanejo se acorda Quando amanhece o dia Começa soltando amor Com a voz branca e macia Todo gato sai perrando Em destino a vacaria Tá chegando aí o águas Aquejadas Alô, meu companheiro Lá se preparando E o beijinho na voz Também já tá encostando No pé do serviço A filha do fazendeiro Combina com a empregada Amanhã me chame ser Pra eu escorrer a guardada Que o amor desse vadeiro Me deixa emocionar O apoio do vadeiro O apoio do vadeiro Seu bonito De repente São os guerreiros Brigados Que matam Morre não ser Quem não gosta de vaqueiro O menor destino Inaprovado É de desinformação E nada tem estudado Esquece que o seu sapato É feito no couro do gato Morra, Gilmar, Aragão Convida, Bebeto Traz aqueles nossos amigos De glória aqui pra frente do palco Eu vou dar a piscina O empresário autorizou Vou descer agora aí Prometo você Até bom Acompanha aí o artista Acompanha aí o artista O que é o artista Santana lá de Recife Ele veio Pra o forró de Paulo Nunes Eu não faço um reto feio O André lá de Recife O jovem está nesse meio Pra o meu amigo André Um companheiro de fé Não sai um reto feio Alô André André Santana lá do Recife Pois tá na sua terra O Cláudio Esporte Está presente Esporte Neto é potente Por isso é que eu dou valor Pra o Wilson, Celso, Nilce E linda a França Afamada E o poeta Zói Preto Que é doido Provaquejada O Ilha está presente Linda a França Organizada E o poeta Zói Preto Voltando a colcho Na boiada Eita galera do parque Dois irmãos e nossa senhora da glória Vamos correr Vamos correr uma boiada Dia 27 tem grande bolando Vaquejada em nossa senhora da glória Parque dois irmãos Eita nossa senhora aparecida Eu quero cantar agora Para a amiga Sofia Vem conhecer Paulo Nunes Que ela não conhecia Pois eu jogo A fã é dela Menina com alegria E chamei o povo todo E vim cantar pra Sofia Lá do povo Adulages Pois a Júlia tá presente Já falou pra pai dela Que o Paulo Nunes é quente Só falta cantar na laje Pra ela ficar contente E eu já falei que Júlia É menina diferente E eu já falei que Júlia Vou cantar pra Iazim Que ela é de Lá do povo Adulages Que ela é de Lá do povo Adulages Também Ela é fã de Paulo Nunes O melhor cantor que tem Eu digo pra Iazim Que eu mesmo quero bem Eu agora sou seu pai Lembro Lívia e lembro Bruna Eu cantando o meu forró A Lívia dançando bem A Bruna não está só O forró de Paulo Nunes Ela disse é o melhor Daqui pra todo o Brasil Vou dançar o seu forró Da Slane mais Cecília As duas estão animadas As meninas mais bonitas Que gostam de vaquejada Estou cantando pra elas Vou até de madrugar Alô Estefane Lá de Santos São Paulo Veio assistir Paulo Nunes Quero cantar lá em Santos Estefane está presente É no aniversário dela Eu vou fazer um repente Falar com Geraldo Arco É governador decente Ou o prefeito João Dória Mas vou lhe dar um presente Mas vou lhe dar um presente Vou cantar pra Davi Lucas Que veio de Itabaiana Pra mãe dele e o pai dele Já cantei essa semana E o povo está aqui presente Eu já que faço repente Que a turma é muita bacana Leninha veio de lajes Pra dançar o meu forró Com essa criançada Com essa criançada Hoje aqui não canto só Até Deus está presente Pra festa ficar melhor E o forró de Paulo Nunes Esse é o melhor forró A santa vem de São Paulo De tudo o esforço dela A fininha minha fã Doido pra cantar pra ela Ainda canta em São Paulo E vou sentar na janela Mandar o meu samponeiro Acompanhar o vaqueiro Pra ele cantar pra ela Yeah! Ye-ha! Minha amiga é golinha, lá em Rala Gisela mora Qualquer dia eu vou pra lá, para cantar sem demora Paulo Nunes quando canta, até lá Nossa Senhora Me protege com o filho dela, eu canto com mais cautela Eu vim cantar pra senhor Esse é o forró de Paulo Nunes Meu amigo João Henrique, o homem tá aqui com a gente Ele gosta de toada, veio ouvir o meu repente No forró de Paulo Nunes João Henrique, ele é potente Por isso é que Paulo Nunes é forró de deserto Galera de altos verdes da cidade de Carira Eu digo que o Vinícius, as moças lhe admira Pra dançar no meu forró Sei que você se inspira Tá ouvindo Paulo Nunes E o verso que ele tira A galera de Carira, agora eu quero saudar Carira, a terra me mata Tô doido pra ir pra lá Pra fazer um forró Pra você se alegrar Aquele que é solteiro Nesse forró do vapeiro Juro que pode casar Lembra o sol e a roberta Tua cidade de Carira Por isso é que Paulo Nunes chega na festa e se inspira Eu aqui cantei pra só Roberta me admira Por isso é que Paulo Nunes gosta muito de Carira O banho de Curituba Cidade de Canidé O grande Jário Santana Esse aí eu sei quem é Deputado por Sergipe Um amigo bom de fé No forró de Paulo Nunes É ele que o povo quer Edson do Alaga disse o poeta que eu sou fã Me disse Jário Santana Só vou embora amanhã No forró de Paulo Nunes Que o rei Gilvan ele é fã Lá no clube do vapeiro É melhor do que dinheiro Toca a música também na chã Jário Santana Jário Santana de Glória Já é fã de Paulo Nunes Já é fã de Paulo Nunes Veja quanto eu tenho dito Que aqui eu vim cantar Para meu amigo vir Pra Irta e pra Rosilda Um casal inteligente Lembrei de Asas Morena Uma banda competente E do meu tio Francisquinho O nordeste do decente Por isso é que Paulo Nunes Faz um forró diferente Eu vou cantar pra Leane De gruta da Macambira Quando eu chego perto dela Paulo Nunes se inspira Chega falando a verdade Que eu não gosto de mentira E o povo é admirado Com o verso que a gente tem Porque eu não gosto de mentira Lembra de Paulo Roberto, também de Dona Zefinha E o grande Paulo Dantas, porque sabia que eu vinha Povoado, malhador, lembra a família todinha E aqui no curralinho, eu não vim cantar sozinho Já dei a carga que eu tinha Eu quero cantar agora pra polícia militar Os homens estão aqui, eles vêm trabalhar Peço que Deus lhe proteja, a sua família lá Você dando segurança, pra o povo que aí está Lembra o dia de Cristina Ela vem de Conceição É que adora Paulo Nunes, por repente está então Cantei pra Ana Cristina, amiga do coração Eu vou convidar Tomate pra cantar uma vaquejada Tomate é o nome dele, tá bebendo uma gelada Pelo jeito que eu tô vendo, vamos fazer uma salada Alô Tomate, raqueiro do Aline está presente, Anselmo Lanche também tá Vou divulgando agora enquanto eu precisar lanchar Mas vou levar o dinheiro pra galera não falar Falei em Anselmo Lanche, qualquer dia eu passo lá Pra Ronaldo e pra Letícia que eu cheguei nesse lugar São aqui de Aparecida, tão perto de se casar Vou cantar no casamento, se o padre contratar Pra Letícia, pra Ronaldo, que Deus vai abençoar Pois o nau vereador é um cidadão de bem A Marlene está presente, é secretária também Falou na prefeita Vera, uma senhora que vem Fazendo um grande trabalho, eita prefeita de bem É meu cumpadeado, tá saquejado Melhor banda do Nordeste, tenho que apresentar Vou agradecer a água e o amigo colega O cantor e o irmão do outro, nós temos que divulgar Desse improviso que eu trago Para a galera de água e o sanfoneiro O eslanho da sanfona, esse é meu sanfoneiro Mas o estado de Alagoas é melhor do que dinheiro Também eu chamo Nézinho, é o grande forrozeiro O pai dele na sanfona, e ele pegando a carona Tocando o preço e raqueiro Nossa senhora da glória O seu povo está presente Também tá de Monte Alegre Tem uma galera quente Povo de poço redondo Também tá na minha frente E a galera de Carira Mauro Nunes admira Cantando ligeiramente Vou embora Vai, volta em breve Galera de Riberópolis Lá de Frei Paulo também Eu digo pra esse povo Verso vai, verso vem Nossa senhora parecida Igual a essa não tem O povo dessa cidade O Paulo Nunes quer bem Emanuel Vizias Genivaldo Goiadeiro E o povo do Curradinho Muito obrigado por tudo Obrigado Deus Obrigado toda a galera O lado da vaquejada Tá chegando E tá chegando Teivinho Nova Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti